Essa é da ECA E minha mãe namorava com meu pai Eita, foi outra Bora menina, vamos de brilho da lua Meu amor Quem tá apaixonado Solta mais comigo Vamos que eu tô pintando Comigo Não Não me confie Não me confie Jamais Por lá Vai, meu Deus 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 O meio da rua, como a visão tão brilha, em sua falta do seu canteiro. O meu olhar, o meu e a dor, e a minha vida com o teu lado. O meu leão, eu preciso de você para dar com conta, eu preciso de você pro seu olhar, seu vencido numa palca e um recalante. Eu não encontrei, eu não encontrei Eu não encontrei, eu não encontrei Eu não, eu não encontrei, eu não encontrei Eu não, eu não encontrei, eu não encontrei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.